A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça caçou a ordem de prisão de devedor que foi exonerado do pagamento de pensão a filhas maiores. No caso analisado, as filhas ajuizaram a ação de execução de alimentos para cobrar o pagamento dos valores em atraso, além daqueles que vencessem ao longo do processo. Mas o pai informou que não teria condições de arcar com o débito devido às condições precárias de saúde e por estar desempregado. Em primeira instância, o juiz decretou a prisão civil, mas o cumprimento da ordem foi suspenso em razão da pandemia de covid-19. Posteriormente, o executado teve proposta de parcelamento do débito rejeitada pelas filhas, o que levou ao restabelecimento da ordem de prisão. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, a terceira turma caçou a ordem de prisão civil. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, apontou que a argumentação apresentada pelo pai devedor foi pertinente e afasta o caráter de urgência da prestação alimentar. O colegiado também considerou que o homem possui outros três filhos menores de idade, para os quais presta alimentos desde 2018. Música Música